Oi pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa torta de palmito deliciosa. Uma receita super simples e muito gostosa. Eu vou começar a receita fazendo o palmito refogado. Eu vou colocar um pouco de azeite na panela. Três dentes de alho bem picados. Uma cebola picada. Vou colocar um pouquinho de sal. Um tomate grande picado. Aqui eu tenho 300 gramas de palmito picado. Foi um vidro todo de palmito. Vou colocar mais sal. Uma pimentinha preta. Vou colocar um pouquinho de água morna. Bem pouquinho. E vou deixar aqui refogando em fogo médio. E enquanto o palmito tá refogando, eu vou fazer a massa da torta. Pra essa massa eu vou usar 4 ovos, sal. E com um garfo eu vou batendo bem os ovos até formar uma espuminha. Uma colher de sopa cheia de azeite ou manteiga. Duas xícaras de farinha de aveia ou farinha de arroz. Ou farinha de trigo, se você usa trigo. E agora eu vou colocando água quente aos pouquinhos até chegar num ponto de massa de bolo. Eu vou mostrar pra vocês. E esse é o ponto da massa. Assim ela já tá ótima. É como se fosse uma massa de bolo. E por último você pode colocar o fermento químico pra bolo. Ou o fermento natural que eu faço aqui. Que é uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Agora é só dar uma leve misturada. Olha só, e depois de uns 15, 20 minutos o refogado já tá ótimo. Eu vou desligar o fogo. E por último eu vou colocar a salsinha e cebolinha. Agora eu vou misturar o refogado do palmito com a massa. Eu untei a travessa com manteiga e o farelo de aveia. Pode untar com azeite também. E se você quiser pode colocar um queijo ralado por cima. E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. E depois de 45 minutos a torta já tá prontinha. Olha só gente, essa torta fica deliciosa. Com uma casquinha crocante por cima. Super recheada por dentro. Com bastante palmito. Fica uma delícia essa torta. Super simples de fazer e muito gostosa. E se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!